Estudantes de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da UNB desenvolveram esta bomba d'água. Ela funciona assim. A energia gerada pela luz do sol é armazenada nesta bateria. Depois, é só conectar estes fios para a água ser bombeada por todo o recipiente. As vantagens deles são basicamente trabalhar no sistema sustentável e trazer uma economia no sentido fotovoltaico, investimento a longo prazo. Então, seria basicamente estes dois e também tentar trazer uma solução no sentido energético. A Campus Party não é novidade para o projeto de extensão. Criada na empresa Júnior Matriz Engenharia de Energia, o experimento participa deste evento pela segunda vez. O objetivo é mostrar de forma visual o serviço oferecido pelos jovens empreendedores e incentivar a sustentabilidade na agronomia. A empresa traz para mim vários conhecimentos técnicos, então eu acredito que tanto o projeto quanto a empresa vão fazer com que eu consiga me comunicar melhor, com que eu apresente melhor sobre os serviços que a gente tem e, consequentemente, eu entre no mercado de trabalho mais facilmente do que outras pessoas que não têm essa experiência. O trabalho do grupo, que foi fundado em 2015, está apenas no começo. O próximo passo é atualizar a bomba de água com uma placa de energia mais potente. Projetos como esse fazem com que o estudante cresça na sua comunicação, na oratória, consiga aprender na prática realmente o que a gente faz dentro do curso, porque, às vezes, na sala de aula a gente não aprende na prática o que a gente faz, né? Obrigado. Obrigado.